Já na Umba, Minas Gerais. Já na Umba, aí sim. O que é que manda? Minha vida tá muito bagunçada, muito inveja, humilhação. Aí eu não sei se é caminho travado, se é livramento. Terminei um relacionamento com a semana, a pessoa tá com outra mulher. Do nada deixou de gostar de mim. E tô com seis meses de gravidez, tá vendo tudo bem. Aí minha, tipo assim, tudo começou a cair, tipo assim, como se alguém tivesse feito alguma coisa pra derrubar. Eu não tô entendendo nada e eu tô sofrendo, não tô conseguindo superar, querendo ir atrás, mas parece que tem que ver se não é pra mim ou se, o que que é. Não tô dormindo quase, tô chorando, muito depressivo. Oi? Sem saber o que fazer. E tu tá falando por quê, rapaz? Não tô entendendo. Aí eu vou te rezar aqui e tu deixa o nome lá pra gente conversar, pra ver o que é. Viu? Tá bom. Deixa o nome no... no... no que, Pedro? No Insta. No Insta. Viu? Viu? Que aí a gente... O Insta da senhora tá onde? Tá aqui no perfil do TikTok. Ah, tá. Que aí eu posso deixar o nome dele também, né, pra ver? É, pra ver. Pode. Aí deixa um direct lá com o nome completo. É. É teu amor, irmão. Ah, teu nome é Ruth. É Ruth. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, vindo da Virgem Maria, curou o homem e a mulher. Curou de dor de cabeça, curou de olhado e mufina, inveja e vizura, ou de ruim ao sonho de mal, brujaria ou feitiçaria, ou espírito maléfico que passou no comer, no bebê, no dormir, no acordado, no caminhar, no levantar ou no casamento. Essa do mufina, a inveja já se retirou, vai se retirar do corpo de Ruth pra ir pro fundo tomar, pra não ficar mais mortais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, vindo da Virgem Maria, curou o homem e a mulher, curou de dor de cabeça, curou doido de barrigo, curou do ar do vento, as portas de vela. Olhado no fim da inveja, ou curou de um sonho de mal, brujaria ou feitiçaria, espírito maléfico, já se retirou do corpo de Ruth, vai pro fundo tomar, pra não ficar mais mortais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que está no Seu santificado, seja Vos nomes e a nós, Vos filhos. Seja feito a Vossa vontade aqui na terra e cor no céu. O pão nosso de cada dia nos saiu e nos pediu e nos partiu e nos partiu e nos partiu e nos partiu e nos partiu. Eu ofereço o Pai Nosso que está no Marinho, eu recebi a atenção da Virgem Nossa Senhora, da Graça, que tira uma pumba ou inveja, olhinho, sanguimau, do corpo de Ruth, ou da casa de Ruth. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é melhor, Deus é saúde. Amém, vó. Obrigada. De nada. E aí tu deixa o nome lá, pra ver, pra gente conversar.